Olá a todos, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Hoje vou apresentar-vos um site que poderá ajudar a encontrar mais alguma informação se estiver a pensar em comprar um carro usado. E o site é o AutoDNA. O site AutoDNA disponibiliza o histórico sobre viaturas usadas na Europa e Estados Unidos. Informações como se a viatura já foi roubada, se já sofreu acidentes, possíveis fotos da viatura, se estiverem disponíveis, quantos donos teve e os quilómetros da viatura. Para obter essa informação basta inserir o VIN, o número de identificação do veículo, que facilmente o consegue encontrar ou na folha de inspeção ou no documento único do automóvel ou até na própria viatura. A aquisição deste relatório tem um custo de 12,90€. Gostaste do vídeo e de alguma forma te ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!